Você falou que é o cara que não pensa muito no futuro, não fica fazendo muitos planos e é um cara que também não gosta de ficar muito no mesmo lugar. Curiosidade, como é que você se virou aí nesses últimos dois anos praticamente com essa pandemia aí? Principalmente aquela primeira que ficou todo mundo enfurnado. Isso te afetou de alguma maneira ou você, pelo fato de lidar assim com a vida, foi de boa passar por isso? Cara, eu não fiquei tão preocupado não. Mas o fato de você não poder trabalhar é foda, né? Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer outras coisas, comecei a produzir bastante. Sim, inventar. Parece que eu fiquei anestesiado, cara. Eu fiquei um ano aí, quase um ano, bem anestesiado vendo a onda passar. Eu falei, cara, eu vou fazer coisas que eu não consigo fazer, tipo, sei lá, pegar uma série de Netflix, nunca dá tempo de eu fazer isso. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou ficar deitado até aparecer bolha nas costas. E eu quero que se foda. E, cara, e aí... Messa de vida, né? É, e aí veio aquela coisa assim, cara, pô, eu ia viajar, tava planejando férias, aí acabou não rolando, porque foi justo em março. Eu tinha planejado, falei, a gente tava com uns amigos meus planejando viagem pra Itália. E não sei o que lá, e aí desandou tudo. E a Itália tava tranquilamente lá. É, super tranquilo. E foi um momento de... Eu não entrei nesse desespero. Deveria ter entrado, porque, porra, tem um custo de vida alto, o bagulho vai começar a te cobrar. Sim. Mas, cara, eu sou da teoria que não adianta se desesperar, porque as coisas vão acontecer. Você entendeu? Você acendeu o cigarro. Eu olhei, é, cara, eu olhei e falei, não tô só eu sozinho nessa situação, eu não causei a pandemia, as pessoas vão ter que entender, cara, sabe? As pessoas... Eu sempre fui muito despreocupado com grana, porque quando eu montei a minha primeira empresa, eu era muito novo, minha mãe me emancipou pra eu montar uma empresa, eu peguei dinheiro emprestado e montei a empresa. E aí eu ficava desesperado. Empresas do quê? Eu tinha uma... Materiais artísticos, tela, moldura, tudo isso aí. Eu comecei com uma lojinha pequenininha, ela foi crescendo, mas era um negócio muito louco, porque eu tinha... Nós sabe que a gente fazia tudo em cheque, né? E aí, cara, eu tinha os cheques voando pra tudo quanto era lugar e um desespero que eu tinha que pagar. E eu ficava maluco, cara, eu perdi a noite de sono e eu tenho que pagar tal cheque. Vai cair dia tal, cara. Eu tinha 17 pra 18 anos, emancipado ali, puta responsa, uma empresa. Aí, velho, um dia o cheque voltou, cara. Não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer, o cheque voltou. E eu saí na rua e ninguém fiou dentro da minha cara. Todo mundo me olhou do mesmo jeito. Eu não fui preso. E ele falou, olha o cara aí, ó, caloteiro, pega! Eu falei, caralho, a vida continua, né, cara? Então, a partir disso aí, eu tive uma coisa assim, eu falei, cara... Deixa eu voltar. Vamos, cara, vamos embora, velho. Parece que tá todo mundo sempre preocupado nisso, né, cara? Putz, eu preciso fazer isso pra ganhar grana, eu preciso fazer aquilo ali pra ganhar grana. Lógico, grana é importante, cara, mas se você tá só ali... Pô, que vida, cara. A gente vive, parece que pensando no amanhã já, sabe? É essa coisa de, pô, vamos voltar pra cá agora. O que você tá fazendo agora? E o que deve ter de molecada olhando e falando, do que ele tá falando? Cheque? Cheque, cheque. Cheque, cheque. Grana? Grana? O cara tá duas da tarde assistindo isso aqui, trabalhando não tá, né, também. Vamos combinar. Por favor. Não, é um programa pra trabalhar tudo. Cheque, cheque. 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 Cheque, cheque.